Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, mais um absurdo que paira sobre o nosso país E um abuso absurdo contra a infância, contra as crianças Um menino foi espancado até a morte, até a morte, covardemente E a lentidão para se achar os culpados foi tamanha, gigantesca As leis que punem severamente as pessoas que agridem crianças, abusam de crianças e tudo mais Estão frouxas, parece que quanto mais dinheiro alguém tem, mais a pessoa vai se safar E até mesmo crianças pobres estão sendo largadas por conta de leis frouxas O menino Henry foi achado, até mesmo seus órgãos, dilacerados por conta de uma surra que levou E conforme as investigações andaram, alguns parentes dele foram presos Depois de alguns dias, estavam por aí soltos, poderiam ter fugido e tudo mais Mas agora estão presos E o júri para isso, etc, não se tem ao certo, até um dia ouvi Nossa, nossa situação está crítica Nós lembramos até mesmo daquele menino, a Ryan, se eu não me engano Que foi espancado pela mãe e pela dita namorada dela Covardemente, cruelmente, morreu E a pena para essas pessoas E o que elas merecem? Será que o governo ainda vai ficar nessa? De ir criando leis ambientais, leis para animais Largar a infância de lado? O Brasil é um país onde se muito tem esses crimes contra a infância Esses crimes contra as crianças, alguns casos até não descobrem quem foi que matou e tudo mais Feitos por pessoas maldosas, feitos por reais assassinos Que são cruéis, imagina você espancar uma criança, uma pessoa indefesa Que nada faz de mal para nós O futuro de nosso país Essas pessoas merecem o chilindró Nós, como provida, temos sim que lutar contra o aborto Mas também lutar pela vida das crianças que já estão aí Que nasceram Essas crianças largadas, jogadas Sendo maltratadas É um absurdo Se você ver um caso desse Seja testemunha, denuncie Dê nome aos bois Para a polícia Mesmo se sucuste a sua vida Pelo visto, parece que uma pessoa das testemunhas estava temendo a vida Tudo mais Mas mesmo assim alertou, digamos que a mãe do menino Ou uma coisa assim que ocorreu A pessoa foi e teve sua coragem E é necessário também ter coragem de ir perante a polícia E denunciar, filmar com câmera de celular Hoje todo mundo tem celular para filmar Câmera de celular Com gravador de voz Não deixe que isso passe Não deixe que uma coisa dessa aconteça Infelizmente, todo ano é a mesma coisa Um escândalo tremendo E pior que essa família Pelo visto é a bastarda É influente e tudo mais Tudo para ser uma família bem estruturada E etc Mas parece que um doente Doente mental, psicopata Não tem classe mesmo social Não tem mesmo Rezemos pelo bem das nossas crianças Rezemos para que mais pessoas corajosas Não tenham medo de denunciar esse tipo de coisa E que vá mesmo à polícia Denuncie Não tenha medo Ai daqueles Ai daqueles que escandalizam os pequenos Isso foi Jesus que disse Ai daqueles Que pegam contra a infância Jesus deixou claro Sua preferência aos pequenos Aos menos favorecidos E são justamente eles Que devemos defender Seja na barriga da mãe Ou até mesmo fora Deus abençoe a todos Maria sempre Deus abençoe a todos